Passo agora para a Juliana César, que é assessora de projetos internacionais da Gestos, que vai falar mais sobre os objetivos 3 e 5, né? Isso. Então, obrigada, deputado. Vou tentar fazer que nem Chico, tentar conseguir falar nos 5 minutos, dois objetivos tão pequenos quanto saúde e gênero. Vamos lá. Então, tentando começar pela saúde, a gente tem preocupações similares às apresentadas por Chico. A gente tem um desinvestimento profundo. A Constituição Federal de 88 trouxe uma das maiores conquistas sociais que a gente obteve, referência para o mundo, que é o Sistema Único de Saúde. E o que vem acontecendo nos últimos anos e se intensificando profundamente agora é um esvaziamento desse sistema, que é tão importante, garantia de direitos para tantas pessoas, pelo seu desfinanciamento, primordialmente. Como o Chico lembrou, a gente teve uma PEC aprovada, que ela corta os investimentos sociais, que, na verdade, são vistos como gastos. Então, a gente perde a possibilidade de ampliação. Se a gente for pensar só em dados estatísticos de crescimento populacional, obviamente, com o maior número de habitantes e com o envelhecimento da população, é esperável que as demandas de saúde aumentem. Então, você está negando a realidade quando você corta isso. De toda maneira, dentro dessa caminhada, até antes dessa PEC, a gente tem um registro de uma dificuldade de acesso a alguns atendimentos, a medicamentos, a métodos contraceptivos, se a gente for pensando também pelas questões de gênero. A gente encontra que dialoga também com o gênero. A questão dessas resistências religiosas, conservadoras e reacionárias à implementação de políticas de saúde, principalmente as de prevenção, e as de direitos sexuais e reprodutivos. E elas acabam também por influenciar essa tomada de decisões dentro da gestão e deste Congresso Nacional, no qual tramitam uma série de medidas que elas estão completamente contra as evidências científicas e até o bom senso da população. A gente poderia destacar aqui a questão do aborto, que a gente está... Algumas tramitações bastante preocupantes, que negam em todas as situações, inclusive em caso de estupro e de risco à vida da mulher gestante. E a questão dos agrotóxicos também, que a gente tem diversos projetos para não só acabar com essa regulamentação, a flexibilizá-la, mas permiti-la de uma maneira completamente indiscriminada. Para tentar evidenciar a questão da saúde, eu traria dois exemplos, acho que são prementes, bastante emblemáticos. A questão do HIV, enquanto o Brasil abandona as políticas de prevenção ao longo de um tempo, a gente tem também um completo esvaziamento da logística de funcionamento das questões, um retrocesso assombroso. Então, a gente experimenta nos últimos anos um desabastecimento de medicação antirretroviral. No meu estado, Pernambuco, chegamos não só até os abastecimentos, se tornou frequente. Quando se fala em desabastecimentos, se pergunta de qual, porque são tantos e é tão comum. Em geral, a resposta é todos. Temos também a entrega de medicamentos vencidos às pessoas e dizendo ah, está ótimo, pode tomar, é tranquilo. Sem nenhuma evidência de que isso é verdade, um completo desrespeito, inclusive a saúde mental e o bem-estar mental dessas pessoas. E uma outra, eu acho que também evidencia o colapso que a gente está tendo do sistema e por isso é tão preocupante o desprezo com o próprio SUS e o desfinanciamento dele, que foi a evidência, as epidemias de arboviroses, destacaria a zika, que teve a questão da microcefalia e depois comprovada como uma síndrome congênita para as crianças que nasciam a partir disso e que evidencia toda a falha de todo o sistema da rede de suporte nas demandas de saúde, que não são, eu diria, complexas. Foram desafios complexos, foram apresentados, mas a saúde básica não está sendo garantida. E se a gente for pensar dessa questão da rede de saúde, quando se trata da zika, ela também evidenciou uma outra questão, que é quando a gente vai partir, digamos, para o ADM de gênero, da saúde das mulheres que é vista apenas por um espectro materno-infantil. As mulheres não têm direito a uma saúde por si, elas têm acesso à saúde quando a saúde está vinculada a uma gestação e uma gravidez. Após o parto, depois do puerpério, a saúde da mulher não tem mais as evidências e não tem o investimento de suporte. Da questão de gênero, o que a gente observa é, que eu quero fazer uma questão de destacar no seminário que aconteceu nos últimos dois dias, é que a gente, formalmente, se o Brasil for fazer o seu relatório, ele vai ter muito a dizer. Nós temos o Organismo de Política para as Mulheres, nós temos as legislações das mais avançadas, como a Lei Maria da Penha, é uma das três melhores leis sobre violência de gênero no mundo, a gente tem a Lei do Feminicídio, a gente tem planos de política para as mulheres, tivemos conferências, mas, na prática, o que é que a gente tem encontrado? A gente tem encontrado o rebaixamento estrutural, organizacional da SPM Federal, que ela agora está vinculada ao Ministério, sem nenhuma autonomia financeira, sem nenhuma autonomia de política, que teve retirado do seu rol de atribuições a questão do debate de gênero. Na verdade, este governo, ao remanejar e reformular o seu Ministério, ele retirou as referências a gênero de todos os ministérios e da presidência da República. Então, a gente tem uma Secretaria de Política para as Mulheres que, no seu rol de atribuições, não discute gênero. E não temos nenhum ministério que tenha isso formalmente no seu rol de atribuição. Quando a gente combina com as iniciativas do próprio Executivo, com uma retirada pelo MEC, por ato unilateral, sem nenhuma demanda, exigência para isso, dos termos identidade e gênero e orientação das bases nacionales curriculares, quando a gente tem um Congresso Nacional que também tramita uma série de leis que também vão violando, não só os direitos das mulheres, mas também não é uma questão ideológica, é uma questão de dados e evidências. Então, são legisladores que, conscientemente, porque eu não acho que há nenhuma pessoa incapaz aqui nesse Congresso, são pessoas que, conscientemente, estão legislando com valores reacionários, conservadores, que põem em risco a vida das mulheres, dessas mulheres, que um milhão de mulheres no Brasil se submetem, por exemplo, a abortos clandestinos nesse país. Uma grande parcela delas, mulheres jovens e negras, que também são as pessoas que mais morrem nesse país, dentro do gênero feminino. Então, a gente tem essa questão a trabalhar. O relatório tem uma série de evidências nesse sentido. E, só para concluir alguns outros dois pontos do relatório, o Brasil também é o quarto país no número de casamentos na infância. Então, temos meninas sendo casadas nesse país. A gente tem uma... Ao mesmo tempo que estamos no quarto número, o número de dados também é muito baixo. Então, a gente precisa de evidências nesse sentido. Na questão do trabalho e do cuidado não remunerado, que nesse país continua a recair pelas mulheres e meninas, 90% das mulheres e meninas desempenham essa função aqui no Brasil, enquanto apenas 10% dos homens fazem isso. Ainda também no sentido de ajudar, de tarefas periféricas e muito pontuais que não gerem a casa. E nosso país se baseia nesse modelo de trabalho, que usa o trabalho e o cuidado não remunerado das mulheres para sustentar uma sociedade que é insustentável de outra maneira. A gente não tem políticas públicas para dar o suporte às crianças, suporte ao lar, suporte às pessoas idosas, às pessoas adoecidas. Não temos creches, não temos sistema de saúde que funcione, adequadamente, não tem suporte às pessoas com deficiência, às pessoas idosas. Então, enquanto a gente não mudar isso, a gente não vai ter desenvolvimento sustentável. E, para finalizar, na questão da participação política, como a Alessandra mencionou, é um congresso, assim como o Ministério, de homens brancos, 72% das pessoas eleitas para esta casa, neste mandato, foram homens brancos. e os índices de participação política das mulheres no âmbito privado, é bem limitado no Brasil, mas ele é gritante no nosso Parlamento Nacional, que é o indicador utilizado pelas Nações Unidas para valorar isso. Os nossos números são de 10% de mulheres na Câmara, de 14%, quase 15% no Senado. E esses números, além de estarem abaixo da média mundial, da média da América Latina, que é bom observar, é maior do que a média mundial. A América Latina está mais avançada do que o global, nesse sentido. Nossos números estão abaixo da África subsaariana e abaixo dos países árabes, que eu não considero os grandes paladinos da igualdade de gênero no mundo. E, por fim, para finalizar mesmo, eu gostaria de lembrar a questão de que é impossível a gente trabalhar políticas, políticas públicas, sem garantia de orçamento para isso. Qualquer desses objetivos vai precisar também da dedicação de recursos. Por isso que é tão preocupante a gente saber que os investimentos em políticas públicas provavelmente vão estar bastante limitados com a aprovação da PEC dos gastos. Estudos dessa própria casa indicam o reacredecimento de 30% a 60% em políticas como saúde e educação. Então, não é algo tirado do nada. A própria casa teve estudos legislativos para isso e ela sabia, quando votou desse impacto, que ele faz parte do bom senso. A gente tinha estudos científicos apenas para comprovar que o nosso bom senso estava correto. Quando a gente pega na questão das mulheres, a política de atenção às mulheres em situação de violência nesse país de Ludmilla, de países de estupros coletivos, diários, de homens que matam, espancam suas mulheres apenas por suspeitas, teve uma diminuição de 61% do ano passado para este. A autonomia das mulheres sofreu um decrescimento de 54% e só tivemos um registro de aumento na central de atendimento às mulheres e que eu sempre faço essa ressalva. O aumento desse investimento numa central remota de atendimento às mulheres como é o DISC-180 que é extremamente útil, mas ele não pode ser desvirtuado de estar desconectado da implementação de políticas no território para que essas denúncias possam ser trabalhadas, atendidas e terem uma rede de suporte. Então, é preocupante quando você vê um decrescimento de quase 60% das políticas de território e apenas o aumento daquela pessoa que vai estar no telefone e vai lhe atender, mas não vai ter como ou se lhe encaminha você não tem um atendimento. A delegacia está fechada, o centro de atendimento só funciona de segunda a sexta, você não pode sofrer violência no fim de semana que vai contra a estatística. E o dado que eu acho que foi o mais dramático de todos é que a gente teve esse decréscimo de 61% nas verbas para atendimento à violência contra as mulheres. O valor de 2016 autorizado no orçamento foi de quase 43 milhões de reais. O valor executado que foi gasto foi de 41 reais no Brasil inteiro. Só isso acho que passa um retrato do quão desprezadas estão as políticas sociais nesse país e principalmente uma parcela da população como a de mulheres numa epidemia antiga de violência contra as mulheres. o resto a gente deixou para o debate. Obrigada. Obrigado, Juliana. A gente está à presença Tchau, tchau. Fica a polícia. A CIDADE NO BRASIL